Seu alma é barra mais velho, não vai ser o trabalho Oê, que ela é bateria, que eu ia, se o alma é barra mais velho Babai, eu não vai, quem nunca viu morrer, bebê Babai, eu não vai, quem nunca viu morrer, bebê Bebê na frente do lado, cantando as minhas rodas Cantando as minhas rodas, 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 cantando as minhas rodas Obrigado.